Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde. Perdimos, mais uma vez, que por gentileza ocupem os seus assentos. Lembramos ainda a importância de serem mantidos os aparelhos sonoros no modo silencioso. A Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério da Justiça e Segurança Pública dão as boas-vindas a todos e, neste momento, iniciamos a cerimônia que tem por objetivo a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANEL e a Secretaria Nacional do Consumidor. Para compor a mesa diretiva, convidamos o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Moro. Convidamos o Diretor-Geral da ANEL, senhor André Pepitoni. Convidamos o Secretário Nacional do Consumidor, senhor Luciano Benetti Tin. Convidamos o Diretor da ANEL, senhor Sandoval Feitosa. O Diretor da ANEL, senhor Rodrigo Limpe. Convidamos o Diretor da ANEL, senhor Efraim Cruz. O Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação, senhor André Rueli. Convidamos o Diretor da ANEL, senhor Efraim Cruz. Convidamos para fazer o uso da palavra o Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação, senhor André Rueli. Excelentíssimo Ministro, Sérgio Moro. É uma honra recebê-lo aqui em nossa casa. Excelentíssimo Diretor-Geral da agência, doutor Pepitoni, que tem atuado fortemente na defesa do consumidor aqui no âmbito da agência, em inserir o consumidor no centro. Cumprimento o meu amigo Luciano Tin, Secretário Nacional do Consumidor, que tem assumido um protagonismo importante na Secretaria Nacional do Consumidor, e concatenado ações no âmbito das próprias agências reguladoras, com esse foco na proteção e no desenvolvimento das ações. Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciar minha fala, gostaria de contextualizar a atuação da agência numa macrofunção de dirimir conflitos do setor elétrico. Então, é uma função onde a gente coloca o consumidor no alvo, no centro, e, a partir daí, desenvolve ações regulatórias para ter como base um bom resultado nesse dia a dia com o consumidor. Então, a regulação setorial, ela traz os principais direitos e deveres dos consumidores, a luz do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, então, essa é a bíblia do setor elétrico, a regulação técnica também, que prevê ressarcimento de danos elétricos, vários dispositivos para o setor respeitar em obediência ao consumidor, a figura dos conselhos de consumidores, que são de caráter consultivo, então, cada área de concessão tem o seu conselho de consumidores que participa ativamente do processo regulatório, da agenda regulatória, então, revisão tarifária, revisões de limites, indicadores de nível de serviço, esses conselhos participam ativamente aqui no dia a dia da agência. Temos a regulamentação das ouvidorias, que cada distribuidora, ela obrigatoriamente tem que contar com apoio, com uma instância adicional para receber as demandas de consumidores e, nos dois quadros aqui à direita, a regulação voltada ao empoderamento deste consumidor, no que se refere ao consumidor gerar a sua própria energia, geração distribuída, e gerir o seu próprio consumo, que a gente trouxe aqui para esse contexto, a tarifa branca. Então, nesse contexto da defesa do consumidor, a regulação setorial, ela atua como um alicerce. E temos instrumentos adicionais, aí instrumentos de enforcement e regulação econômica também, pautado na qualidade do serviço. Então, é sempre colocando o consumidor no centro. Então, temos rankings que a gente compara, a gente atua num contexto de monopólio natural, que é a distribuição de energia elétrica. O consumidor, ele não pode optar por outro serviço de distribuição, então, a gente emula a competição com base em rankings, compensação para esses consumidores. Então, a má prestação de serviço enseja a compensação direta para aquele usuário de serviço que sofreu com aquela qualidade. Então, esse é um sinal econômico forte. Os novos contratos trazem indicadores de eficiência, que também eu descumprimento a repercussão, se por dois anos ou no quinto ano, que pode ensejar, inclusive, a extinção da própria concessão. E, no âmbito da fiscalização dos serviços, nós temos um plano de resultados, nós preenchemos já até o segundo ciclo de planos de resultados, que a gente elencou as empresas com maior dificuldade de atender esse nível de qualidade para os consumidores. E, agora, a nossa fiscalização, em conjunto com a diretoria colegiada da ANEL e as áreas técnicas, acompanham com lupa essa qualidade do serviço. E dispositivos de regulação, muito voltado para a própria economia compartamental, inseridos dentro do processo tarifário. Então, nós temos uma componente, que é uma cesta de indicadores, ministro, que leva em conta, inclusive, a satisfação do consumidor com o serviço, que, se eles não tiverem bom ou a trajetória ruim, repercute negativamente no processo tarifário das distribuidoras. Então, a gente está aqui, obviamente, que não é para punir, mas para dar esse sinal regulatório em busca da qualidade do serviço. E uma fiscalização estratégica e para pautar e fomentar, inclusive, uma regulação responsiva. E essa fiscalização estratégica, também a gente coloca o consumidor no centro. Aquelas reclamações que nós mostramos para o senhor no painel, na sala do diretor-geral, a gente leva em conta a reclamação do consumidor para o planejamento da fiscalização. Então, são todas essas ações que a casa empreende aí para realmente prestar um... que o setor elétrico preste um bom serviço. Aí, entrando um pouco, já pensando no escopo do nosso acordo de cooperação técnica, nós temos os canais de comunicação com a sociedade. Então, toda distribuidora, ela é obrigada a manter todos esses canais presencial, atendimento telefônico, internet, para atender todo tipo de consumidor. E agora, com o advento da consulta pública 27, que muda aquela bíblia do setor, que é a Resolução 414, nós introduzimos uma proposta agora para aprimorar esse atendimento. Inclusive, a... que temos como relator o nosso diretor ouvidor, o doutor Efraim, inclusive, a adesão compulsória à plataforma consumidor.gov. E por que a adesão compulsória? Porque a gente atua num contexto monopólio natural e a regulação setorial é muito forte. Ela precisa ser em relação ao consumidor. Mas, nesse momento, eu acho que posso abrir esse parênteses para parabenizar e agradecer a direção das distribuidoras que aderiram voluntariamente já à plataforma. Então, a gente tem carregado essa bandeira, essa ideia de integração, uma plataforma única de governo, de Estado. Essa adesão foi voluntária pelas empresas. A gente hoje já abrange mais de 90% dos consumidores com as distribuidoras que já aderiram à plataforma. Com canais integrados, site responsivo e toda essa estrutura de atendimento. Então, qual é o nosso propósito na regulação? Obviamente, que buscar esse nível de qualidade adequado aos consumidores e atendê-los bem. E nós precisamos atender todos os tipos de consumidores. Então, desde a geração Y, a geração dos milênios agora, que já nasceram com smartphone, mas nós temos também aqueles consumidores que requerem um atendimento presencial, um atendimento de balcão para resolver os seus problemas. E esses são os nossos números. O setor atende hoje 200 milhões de contatos e só no canal telefônico, na ordem de 90 milhões, em média. Então, entrando um pouco já, para concluir aqui no nosso acordo de cooperação técnica, como nasceu esse acordo? Uma necessidade da gente buscar uma efetividade maior neste relacionamento com o consumidor. E a plataforma, ela nasce com um propósito de autocomposição que é lucrativo. É lucrativo para todos os atores envolvidos nesse processo, desde o provedor de serviço até o consumidor que está na ponta. Por quê? Porque a autocomposição, ela custa mais barato. Temos um problema hoje no setor elétrico, é de conhecimento de todos aqui, que é a judicialização. E essa plataforma, ela entra com esse viés aí de propiciar uma redução, esse peso, essa carga aí de processos demandados ao judiciário. Aí eu pego um dado aqui do doutor Luciano Tinha, analista econômico do direito. O custo de uma ação num juizado especial é R$ 2 mil por ano por caso, por caso concreto. Então, imagine aqui um ressarcimento simples de um equipamento. Quanto isso vai custar para a sociedade, para o Estado? Então, a gente quer acompanhar a efetividade dessa plataforma, mas de forma integrada com os nossos serviços. Então, o principal acordo é, o principal, assim, o escopo do acordo, nós temos objetivos principais, que é caminhar junto com a Secretaria Nacional, com o Ministério da Justiça, e promover ações conjuntas com caráter educativo, que a gente acredita, que a gente precisa informar bem o consumidor, inseri-lo no contexto regulatório. E a integração das nossas plataformas, tanto para compor essa autocomposição no âmbito da plataforma Consumidor Gov, como a retaguarda técnica. Porque a agência, a ANEL, ela tem um diferencial em relação às outras agências, até em razão do próprio contexto do monopólio natural. Nós fazemos análise meritória dessas questões. Então, aquele percentual, 20%, hoje até menos, que não é resolvido na autocomposição, o que fazer com esses 20%? No caso dessa integração que a gente pretende, ministro, o que não for resolvido, lá na autocomposição, na plataforma Gov, nós vamos trazer para cá e fazer essa análise meritória, e nós temos condição e estrutura para isso, em conjunto com os agentes do setor, equacionar, pacificar as questões do setor. A integração e o monitoramento, para quê? Mitigar a simetria de informações, para subsidiar a fiscalização de forma mais assertiva, num sentido também orientativo, para a gente promover a melhoria da qualidade do serviço. Então, fechando aqui a nossa expectativa com esse acordo, além de todo o caráter educativo, as ações que nós empreendemos, iremos empreender, é a gente ter esse desenho da autocomposição, de um lado, aqui a plataforma Consumidor Gov, que se constitui numa plataforma oficial de governo e vai para o gov.br, como um serviço digital. Então, isso facilita a vida do consumidor, em termos de informação. E, do lado da agência, de forma integrada, dessas bases, também a conciliação e a mediação clássica, que nós fazemos também, com análise meritória, ou seja, um terceiro imparcial, para dar um encaminhamento àquela demanda não solucionada. Então, os ganhos para o setor elétrico, que eu já havia dito, é a desjudicialização, a redução do custo, essa integração é lucrativa para todos os atores do processo, redução do esforço de fiscalização, para a gente reduz essa simetria, inclusive é o item de baixo, e do próprio estoque regulatório. Se a gente fazer com que os atores envolvidos se entendam e resolvam, pacifiquem os seus conflitos, a gente, obviamente, não vai precisar de tanta regulação. E fortalece também o papel do regulador nessa camada, nessa retaguarda, para tratamento de questões que não foram solucionadas no primeiro nível. Para a Senacom e para o Ministério, para a sociedade como um todo, é a consolidação do consumidor GOV como uma plataforma de governo e também como um canal único que o Estado vai disponibilizar, já disponibilizou para tratar questões consumidistas na plataforma GOV. Nós temos a possibilidade de divulgar muito, nós temos mais de 80 milhões de consumidores no setor e temos um veículo de comunicação que é a fatura, a gente pode trabalhar nisso e a gente possibilita também o acesso da plataforma consumidor GOV por outros canais que nós provemos, a exemplo do próprio telefone, os canais que nós temos presenciais. E para a sociedade, para os consumidores, é uma maior simplicidade, eu acho que esse é um desafio do Estado moderno, que o foco tem que ser no cidadão e na simplicidade, para a gente atender bem todos aqueles perfis de consumidores, inclusive aquela senhora da foto, como carinhosamente a gente colocou, que precisa, às vezes, de um balcão, quanto a uma simplicidade. E a complexidade técnica, a gente tem que tratar aqui, entre os órgãos, para prover esse melhor resultado. Uma experiência única, essa sensação de canal único por parte do consumidor, mais canais disponíveis, maior transparência, redução de custo naquele contexto. E aqui, que é o, diria que é quase o core business da superintendência que eu atuo, é buscar a maior satisfação do usuário, que é a efetividade do processo. Então, eu agradeço. Neste momento, ouviremos o secretário nacional do Consumidor, senhor Luciano Benetti. Senhoras e senhores, boa tarde. Uma satisfação estar aqui, resultado, até os colegas de Senacom, que agora estão na Casa Civil, terá um upgrade político. Bom, queria saudar aqui, mais uma vez, sempre quando tenho oportunidade, agradecer ao ministro a oportunidade de servir ao país. Essa é mais uma oportunidade de fazer isso, integrando a Anatel, a Senacom e a todo o sistema de defesa do consumidor. E saúdo aqui também os colegas de alguns PROCONs que percebam que estão aqui. Então, até de certa maneira, o André vem negociando com a gente, ele engenheiro, com a gente e trazendo algumas insights de engenharia, de integração, bastante interessantes. E somos gratos à ANEL por ter apoiado a iniciativa nossa do Ministério da Justiça de tornar o consumidor.gov.br a plataforma única do governo federal, de reclamação, que vai integrar a plataforma do governo federal de prestação de serviços para a solução de disputas. Claro, as agências têm lá os seus espaços, mas a plataforma para o consumidor reclamar em nível federal seria do GOV. O André até já fez um spoiler de dizer o que a gente ganharia. Esse slide a gente não tinha combinado, André. E agora eu fiquei sem ter muito o que dizer, porque ele já disse o que seria bom para a Senacom. Mas, brincadeira de advogado. Rapidamente, para quem não conhece a plataforma e alguns aqui são do setor e a gente gostaria de agradecer a adesão também voluntária e se não for que seja então da prorregulação, mas já a gente percebeu o número de adesões do setor. Com isso, nós resolvemos a vida do consumidor e também temos dado para fazer política pública baseada em evidência, em cooperação com as agências. Porque uma das coisas difíceis é coordenação. Então, esse é um exemplo de coordenação e ontem mesmo um exemplo mais específico foi com o pessoal de Goiás, que está aqui, que esteve lá no gabinete, o pessoal do Procon, também a ANEL e futuramente, quem sabe, integrando até a ANATEL em algumas iniciativas em defesa do consumidor. E vou só apresentar alguns dados. Nós temos hoje, serei brevíssimo, e esse é outro truque retórico, dizem que o advogado vai falando que é breve, é breve e nunca chega ao fim, ministro. O senhor sabe como é que é, não é? Soube. Bom, mas, enfim, não usarei esse truque retórico. É efetivamente, muito rápido, nós temos algumas metas lá na Senacom, uma é do consumidor.gov.br, outra é da escola. Então, temos aqui colegas da escola e do consumidor.gov.br. cada novo desafio, elas me olham um pouco, a Dani está me olhando lá, porque ela terá que fazer essa integração, mas ela fará isso com todo o empenho que tem feito e também a escola. Apresentando brevemente essa plataforma, ela é uma plataforma de negociação, termo técnico, seria negociação, que liga consumidores e fornecedores para resolver suas disputas. o consumidor vai lá e se manifesta, eu não gosto de falar que ele reclama, porque é uma manifestação, a empresa responde, o consumidor pode ser visto como uma reclamação, o consumidor avalia, então, uma plataforma emancipatória nesse sentido. Claro que, como disse o André naquela foto simpática, nem todos os consumidores podem fazer uso dessa plataforma. Por vezes, eles precisariam, sim, ir aos PROCONs e os PROCONs estão sendo equipados, estão sendo estruturados com a ajuda da Senacom também para fazer isso. Todos monitoram, então, é público, é gratuito, é transparente e funciona como uma interlocução, nos dá ferramentas para fazer política pública, de maneira racional e os dados. Aqui são, muito breve, mais de 2 milhões e 300 mil reclamações, foi criado já há quatro anos, 583 empresas, então, os grandes litigantes estão aqui, faltava o setor elétrico, acho até que nós vamos ter que dar uma olhada no setor de saneamento, que parece que também tem alguns problemas, então, a gente vai falar com a Ana e é o que talvez dos grandes litigantes estaria faltando. O que é bacana é o nível de resolutividade, 83%, prazo médio de seis dias. Até um jornalista me perguntou, falando, secretário, o brasileiro tem a cultura do litígio, será que ele vai usar essa plataforma? Bom, 2 milhões e 300 mil já usaram, mas se ele souber, e aí essa parceria, de que em seis dias tem 83% de chance, quem tem o perfil de usar, pode resolver, e são mais de 500 mil reclamações esse ano. Então, já batemos a meta lá. O que é novidade é que também, embora o consumidor avalie que o problema foi resolvido, ele dá nota 13,5 sobre 5 para as empresas. Por quê? 7. Porque ele não quer passar por tudo isso. Provavelmente, esse consumidor que está aqui, ele já passou por um saque, que a gente vai revisitar no que vem, a legislação, que é um decreto, ele já passou, talvez, por uma ouvidoria, e agora ele está aqui. Então, por isso que mesmo resolvendo a vida dele, ele não está dando nota 10. Então, acho que com base nisso, eu termino aqui, eu poderia entrar setor para setor, mas não vai valer a pena, porque o que interessa aqui é o setor elétrico. Quem sabe ano que vem, quem sabe não, ano que vem, quando fizemos o consumidor em números, já teremos o dado do setor elétrico. Então, com isso, saúdo, saudei os colegas de Senacom, acho, só não saudei o nosso ouvidor, que eu vi que está ali. É importante esse apoio da nossa ouvidoria. Então, muito obrigado e que tenhamos um bom ano de trabalho pela frente. Anel. Quase que eu falei, Anel. E dando continuidade a esta cerimônia, convidamos para assinarem o acordo de cooperação técnica o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Moro. Tchau. assina ainda o diretor-geral da Anel, senhor André Pepitone. Assinam agora. Assinam agora. O secretário nacional do consumidor, senhor Luciano Benetti Chin. E assina em seguida o diretor-ouvidor da Anel, senhor Efraim Cruz. o senhor Efraim Cruz. Convidamos, neste momento, Para fazer o uso da palavra, o senhor Efraim Cruz, diretor ouvidor da ANEL. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, doutor Sérgio Mouro. Excelentíssimo senhor doutor André Pepitone, diretor-geral da ANEL, ao qual cumprimento os demais diretores da casa. Aproveitar para puxar a sardinha, vou cumprimentar aqui todo o Ministério da Justiça em nome do meu professor. Eu sou o Meneguin, nosso colega ouvidor do Ministério da Justiça, nosso professor de mestrado e nosso colega de sala de aula. E em nome do André Ruelio, cumprimentar todos os funcionários da agência que tanto contribuíram para hoje estarmos aqui assinando esse termo de cooperação. E também agradecer a presença de todos os presidentes distribuidores, aqui vejo o Augusto, que vejo também o doutor Alexandre, que contribuíram, ministro, com a forma voluntária de aderir em que, pese a regulação, está caminhando no sentido de uma decisão de compulsoriedade. Senhoras e senhores, caro ministro, de todos os segmentos dos serviços, sem sombra de dúvidas, o setor elétrico é o mais capilarizado, alcançando todo o território nacional, em suas cinco regiões, em seus 26 estados e distrito federal, seus 5.570 municípios, e, em 2019, o setor atingiu a marca histórica de mais de 83 milhões de unidades consumidoras. Isso através de um esforço e dedicação de outurno de todos os servidores dessa casa, dos geradores, transmissoras, comercializadoras e dos mais de 104 agentes de distribuição entre concessionárias e permissionárias do nosso país. A Agência Nacional de Energia Elétrica, nesses mais de 20 anos de existência, competiu à difícil missão de trazer equilíbrio para o setor, conciliando as justas expectativas do consumidor com os interesses dos agentes setoriais. Ao mesmo tempo em que focamos na modernização contínua, temos por limite a modicidade tarifária, na busca do equilíbrio que se traduz em eficiência. E tudo isso nós fazemos, senhor ministro, através de consultas públicas, conferindo a maior publicidade possível aos atos decisórios dessa casa. Compete-nos na atividade contínua de regulação do mercado e encontrar o ponto ótimo entre o interesse do consumidor de energia, que é o grande custeador de todo o sistema e suas possibilidades econômicas. Certamente, aqui está o aspecto mais nobre de nossa atuação, a atenção e o cuidado dedicado aos consumidores residenciais, rurais, comerciais e empresariais e o poder público, que são os grandes beneficiários finais das nossas decisões. Por conta da capilaridade do setor e por seu papel de intermediação dos interesses públicos e privados, a ANEL tem participado ativamente nos processos estratégicos do governo. Destaco, em especial, o projeto de parceria público-privada, que desenvolverá projetos piloto em cidades estratégicas, com a ampliação e a melhoria da infraestrutura de iluminação pública, com foco na eficiência e proporcionamento de novos serviços, como monitoramento e censureamento de espaços públicos, tornando-os cada vez mais seguros à noite. E, com certeza, ministro, encontrará amparo nos projetos do Ministério da Justiça que visam a redução da criminalidade. É notório que a iluminação pública impacta nos números da segurança pública, sendo importante aliado do poder público. Nessa matéria, é recorrente que citemos o exemplo dos dados da Inglaterra, que, em 1974, durante a crise do petróleo, no qual 50% da iluminação dos espaços públicos foram reduzidos nas áreas urbanas, foi aumentado em torno de 50% o número total de crimes e em 100% a quantidade de furtos. Se não fosse o histórico, é natural que nos sintamos mais seguros em ambientes que, à noite, são melhores iluminados. O setor elétrico, por sua vez, através das distribuidoras, é quem predominantemente contribuiu para a execução do serviço, conquanto recolha a contribuição da iluminação pública, SIP ou COSIP, que é o instituto pelos municípios através de leis, que é instituído pelos municípios. O setor elétrico, nessa matéria, inclusive a ANEL, através da nossa Superintendência de Regulação de Serviços da Distribuição, além de intermediar a coleta dos dados das distribuidoras das cidades selecionadas, tem estudado as possibilidades técnicas e prestado suporte à PPI, conciliando-as com as necessidades públicas. Em outro campo, já através da nossa Superintendência de Gestão Técnica da Informação, estamos em sintonia com o Ministério da Justiça, com vistas ao compartilhamento de dados do setor, fomentando um trabalho analítico de inteligência e fortalecendo os mecanismos de governança e compliance em prevenindo ações irregulares. Além dessas ações, que trarão notáveis benefícios, não só para o setor, mas para a população brasileira como um todo, hoje estamos celebrando um termo de cooperação técnica visando ampliar o acesso social, através da internet, aos serviços prestados pela ANEL. Especificadamente sobre esse ponto, notemos que, dentre todos os normativos aprovados pela ANEL e suas devidas importâncias, a Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, é certamente o marco regulatório onde foram estabelecidas as garantias essenciais da prestação do serviço, um verdadeiro pilar dos direitos e garantias do consumidor. Cabe mencionar que a 414 é um resultado de avaliação de mais de 3 mil contribuições, ministros, notadamente se revelando a concretização dos nossos valores institucionais, de compromisso com o interesse público, de diálogo amplo e com os mais diversos segmentos sociais, de atuação ética, prova e transparente, bem como um dos nossos maiores desafios, que é de garantir o equilíbrio entre a concessão e o consumidor. Embora eu não estivesse na ANEL, enquanto de sua aprovação, atuasse na época como gestor de uma distribuidora de energia, ou seja, na ponta do serviço, felizmente coube-me agora, ao final do primeiro ano do meu mandato, como diretor e diretor ouvidor, e com as contribuições, ser sorteado como relator da revisão da 414, originária da audiência pública nº 27, e avaliar as regras de atendimento ao público. Só nesse ponto, outras quase 750 contribuições, Tim, foram recebidas nessa casa de mais de 40 participantes, dentre consumidores, associações de defesa dos consumidores, ouvidores, agências reguladoras estaduais e também as distribuidoras. Notem que essa Resolução 414 dá um cumprimento obrigatório, principalmente por parte das distribuidoras, agora próxima a completar uma década de existência, que mais uma vez atenderá aos anseios sociais da expansão, democratização e até mesmo a facilitação de acesso aos canais de atendimento disponíveis. As alterações e aprimoramentos que estamos promovendo possuem o condão de acompanhar as mudanças sociais, garantindo que todos possam, de maneira que lhe for mais cômoda e favorável, acessar os serviços e ver suas demandas sendo devidamente tratadas. Tendo em vista essa necessidade, conduzimos com o apoio da SRD, e em especial com a SMA, a audiência pública 27, cuja proposta a ser apresentada ao colegiado dessa casa, além de expandir as formas de atendimento para os meios eletrônicos, introduzirá no setor a obrigatoriedade das distribuidoras a utilizarem a plataforma consumidor.gov. Trata-se de um serviço gratuito, adicional aos canais de atendimento já existentes, e que será de adesão obrigatória às distribuidoras. É assim que a ANEL e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, partilharão os instrumentos mais modernos, onde qualquer consumidor poderá dispor, a partir de qualquer ponto de conexão à internet, ou mesmo de seu celular, de qualquer parte do país, para solicitar qualquer providência ou informações da distribuidora. Além de eficientizar recursos públicos e das distribuidoras, a adesão à plataforma permite a interlocução direta entre os consumidores e as empresas do setor elétrico, permitindo uma solução de conflitos de modo mais célebre, através da internet, transparecendo o zelo do governo federal, em especial do Ministério da Justiça e da ANEL, com o consumidor. A adesão também traz notáveis avanços em matéria de celeridade, na medida em que há prazos eficientes estabelecidos para a qual seja dada a solução às demandas. E, além disso, o consumidor.gov preserva e impondera o papel do próprio consumidor e de sua liberdade negocial, isentando-o de levar o litígio ao judiciário, que aqui já bem colocado pelo nosso colega Rueli, a um custo significativo para o setor elétrico. Por conta dessas avaliações, a ANEL e o setor elétrico recebem com grande expectativa a plataforma, acreditando-te em que será mais uma ferramenta eficaz na mão dos mais de 83 milhões de consumidores que o setor elétrico hoje atende. Meus agradecimentos, ministro. Com a palavra, neste momento, o senhor André Pepitoni, diretor-geral da ANEL. Boa tarde a todos. Eu vou falar aqui, ministro, daqui da mesa mesmo. Então, primeiro, cumprimentar o nosso ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro Sérgio Moro, dizer da honra, da alegria e da satisfação de receber vossa excelência aqui na nossa casa, na Casa da Regulação. Saudar o nosso secretário nacional do consumidor, Luciano Tinho, em nome de quem cumprimento todos os servidores do Ministério da Justiça e da Casa Civil aqui presentes. Luciano Tinho, que é um grande parceiro, um grande batalhador. E estivemos facilitando e estamos alinhando diversas posições com o intuito sempre de prestigiar o consumidor, atender o consumidor, como disse o nosso diretor Efraim, os mais de 83 milhões de consumidores do setor elétrico nacional. Saudar os diretores da ANEL, o diretor ouvidor, o doutor Efraim, o diretor Sandoval, o diretor Rodrigo Limpe. Cumprimentar todos os servidores da Casa aqui presentes, em nome do nosso superintendente de mediação administrativa setorial, o André Rueli. Saúdo os representantes das empresas, que tem diversos aqui, e das associações do setor elétrico. Muito bem-vindos. A presença de vocês engrandece essa solenidade. Saudar, Luciano, também todos os representantes do sistema de defesa do consumidor. Bom, ministro, nós estamos vivendo, no atual momento, a modernização do setor elétrico. Então, estamos vivenciando transformações na sociedade e na tecnologia que está acontecendo todo dia ao nosso redor. E aqui eu cito a geração distribuída, que é aquele consumidor que gera a sua própria energia, e hoje a maneira mais comum é por meio de painel solar. Os veículos elétricos que estão chegando, na Europa, na Noruega, já é uma realidade. Em 2017, 60% dos veículos novos emplacados na Noruega eram elétricos. E no Brasil, começa a chegar e começa a ser uma realidade. Nós estamos vivenciando aqui o armazenamento da energia, ações de respostas da demanda, bem como a respectiva consequência desse conjunto de inovação na rede de distribuição, que é o grande desafio do momento. É como que esse pacote de inovação está influenciando a rede. Veja só que, antes, o elétron tinha um movimento unidirecional. Saía das usinas hidrelétricas lá no norte, como Tucuruí, Belo Monte, que, por sinal, vai ser inaugurada amanhã, a maior obra de infraestrutura do país, e vinha caminhando as vias, as rodovias do setor elétrico, que são as linhas de transmissão, linha de distribuição, até chegar na residência. Agora, mudou. Agora, o consumidor está gerando sua energia. Então, o elétron sai da residência e entra nessas vias. Então, tudo isso é novo. É um processo disruptivo e que exige da regulação, exige das empresas. Ou seja, o setor elétrico está aprendendo com essa inovação. E, nesse ambiente de tamanhas inovações, que vai alterar completamente a maneira como nós nos relacionamos com o setor elétrico, emerge um novo consumidor. E como é esse novo consumidor? É um consumidor empoderado. É um consumidor com interação mais participativa diante das informações em tempo real. Veja só, antes, quando eu falo antes, na década de 90, ministro Moro, o contador de energia, o medidor, ficava no lugar ermo da casa. Ninguém tinha acesso, só o funcionário da concessionária lá que ia anotar mês a mês o quanto andou o medidor. Hoje, não. Hoje, esse medidor traz uma série de informações, como qualidade, preço, tudo isso em tempo real. E o consumidor passa a ter uma grande interação com esse medidor de energia, mudando completamente a relação do consumidor com o setor elétrico. É esse o momento que nós estamos vivendo. Então, um consumidor que se informa sobre o consumo de energia, sua qualidade, que gera sua própria energia. E esse novo consumidor, vamos chamar assim, é um consumidor informado, é um consumidor conectado e ciente dos seus direitos. Muito ciente dos seus direitos. E a ANEL está ciente e está preparada para atender esse novo consumidor. Então, nós temos uma resolução 414, de 2010, que seria a constituição do setor elétrico. Digamos assim, lá tem todos os direitos e deveres do consumidor, abarcando, inclusive, os conceitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, o secretário Luciano Tim, o CDC. E essa resolução passa, na atualidade, por aprimoramentos. O diretor Afraim apontou em sua fala. E, atualmente, os capítulos que estão sendo revistos são relacionados aos canais de atendimento, para ampliação para canais digitais, e o de que trata a leitura e a emissão de fraturas. Então, hoje, nós temos que respeitar a diversidade de consumidores. Nós temos aqueles consumidores tradicionais que têm dificuldade de se relacionar com o meio digital, que terá a sua agência de atendimento física. E temos o consumidor digitalizado, que hoje pode resolver todas as suas demandas e necessidades por meio do celular. A Nel tem um aplicativo que se chama Nel Consumidor, que pode ser instalado em qualquer celular, tanto do ambiente da Apple como do ambiente Android. E, por meio desse aplicativo, a gente tem as informações da tarifa, e eu tenho acesso à ouvidoria da agência. Isso aqui para prestigiar um consumidor mais digitalizado. E, hoje, com o ato que acabamos de assinar, ministro Moro, firmamos a adesão da Agência Nacional de Energia Elétrica ao portal consumidor.gov.br. O portal que é tão bem gerido pelo nosso secretário, Luciano Tinho, e toda a sua equipe. Então, o consumidor.gov.br está em convergência com todas as preocupações do Estado brasileiro em bem atender o consumidor. E o consumidor.gov.br é um serviço público para a solução de conflitos, como foi dito pelo André Rueli, pelo secretário Luciano, pelos conflitos entre o consumo pela internet por meio da autocomposição. Então, são mais de 2 milhões de reclamações, 1,3 milhões de usuários cadastrados, 500 empresas credenciadas. Atualmente, 80% das reclamações registradas na plataforma são solucionadas. O secretário Luciano apresentou esses números. E o portal é monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor, pela Senacom do Ministério da Justiça, e ferramenta que possibilita a resolução de conflitos de consumo de forma rápida e desburocratizada. E aqui é tudo isso que nós queremos para o setor elétrico. Agilidade e desburocratização. Prezamos aqui, ministro Moro, pela eficiência. Isso é o que pauta o trabalho desta agência reguladora. E ficamos muito satisfeitos em aderir a esse portal. Estamos alinhados. Vamos ir ao encontro de nosso princípio, que é da velocidade, agilidade e eficiência ao atendimento ao consumidor. Afinal de contas, toda a nossa razão de existir é atender-o com os mais de 83 milhões de consumidores de forma adequada. Inclusive, ministro Moro, o serviço de energia elétrica no Brasil, dentre os serviços públicos concedidos, é aquele que alcança maior índice de universalização. São 99,8% do serviço é universalizado. Isso repercute também na gama de consumidores, os mais de 83 milhões, que vão poder fazer uso dessa plataforma. Poderia se dizer que é quase integralmente a população brasileira. E essa reprisar aqui é uma interação ganha-ganha. Como já foi dito, mas faço questão de reprisar, reduz custos, atendimento e esforço de fiscalização da ANEL e da SENACOM. Aumenta a transparência, e esse aqui é um dos grandes valores dessa casa, a transparência, e traz eficiência na solução de conflitos. Aumenta o diálogo. Um regulador, ministro Moro, ele tem que privilegiar o diálogo. Nós temos que ouvir todos os segmentos da sociedade, todos os atores, para a melhor decisão tomar. Então, privilegia o diálogo da ANEL com todo o sistema nacional, o secretário Luciano de Defesa de Consumidor, e apoia as ações de política nacional de proteção e defesa do consumidor. Promove ações de comunicação para divulgar vídeos, conteúdos voltados para a conscientização do consumidor de energia elétrica. É uma ferramenta valiosa, que, além de dar mais transparência às ações da Agência Nacional de Energia Elétrica, será um eficiente canal de comunicação com toda a sociedade. E a gente espera que, com essa parceria que acabamos de firmar a ANEL e a SENACOM, estimular a resolução de conflitos no setor elétrico de forma rápida, efetiva e desburocratizada. Temos foco na desjudicialização e também a adesão das distribuidoras à plataforma consumidor.gov.br e a integração dessa plataforma ao sistema de atendimento da ANEL, que continua existindo e continua trabalhando em conjunto, em funcionamento em conjunto com o sistema consumidor.gov.br. Então, estreitamos os vínculos entre SENACOM e ANEL para desenvolver iniciativas e ações conjuntas. Proteção do consumidor de energia elétrica, divulgação desses vídeos voltados à educação para o consumo no âmbito do setor elétrico, se comunicar. Hoje é um grande desafio que temos, é um grande desafio do setor elétrico nacional. A gente precisa falar a linguagem do consumidor. Nossa linguagem é muito hermética, muito técnica, mas estamos encarando esse desafio de frente e, cada dia, dando passos na melhoria da comunicação. Hoje mesmo, lançamos, no início da manhã, na nossa reunião de diretoria, um vídeo explicando como um consumidor pode aderir à tarifa branca de energia. Mas, meus amigos e minhas amigas, dessa maneira, o governo federal disponibiliza uma moderna estrutura e procedimento para o atendimento aos consumidores que procuram solucionar suas demandas com as concessionárias e não conseguem ver seus problemas resolvidos. Então, com isso, nós esperamos melhorar ainda mais a experiência de consumo desse novo consumidor de energia elétrica que nós falamos, um consumidor empoderado e que quer os problemas resolvidos de forma ágil e concreta. Então, agradeço mais uma vez ao Ministério da Justiça, ao ministro Moro, pela presença na nossa sede, na ANEL. Agradeço ao secretário Luciano Tim e temos uma excelente expectativa de o quão útil vai ser essa plataforma para atender o consumidor de energia elétrica nacional. Muito obrigado. senhoras e senhores, ouviremos neste momento o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Eu vou tomar liberdade também de falar aqui, desse local. Queria cumprimentar todos os presentes, diretor-geral da ANEL, André Pepitone, toda a diretoria, senhor Efraim Cruz, Rodrigo Lipe, o superintendente André Rueli, também o superintendente Sandoval e o diretor Sandoval. Um cumprimento especial aqui ao secretário nacional do consumidor, o Luciano Tim, todas as equipes aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu vejo aqui o nosso ouvidor geral também, o senhor Ronaldo Vieira, além de outros funcionários do Ministério da Justiça, toda a equipe da ANEL, servidores, senhoras e senhores, presidentes distribuidoras, Felicito as equipes envolvidas na construção desse acordo. A ANEL tem um papel extremamente importante na regulação e fiscalização do setor elétrico. Só perde a importância da regulação e fiscalização para o próprio consumidor de energia elétrica, o regulador, na medida em que ele reage ao funcionamento desse setor elétrico, por exemplo, desligando a luz, às vezes ele manda um recado, está muito caro, está muito barato, claro que às vezes ele esquece, me enquadra também nisso. Na fiscalização, igualmente, é aquele que faz a primeira reclamação quando algo não funciona bem, quando há uma queda de sistema, quando queima uma luz, quando tem qualquer espécie de problema. E esse acordo visa trazer esse consumidor de energia elétrica para dentro da plataforma do consumidor.gov. Acho que nós apenas agregamos, damos voz, mais um caminho a esse consumidor para externar as suas eventuais reclamações em relação ao problema da energia elétrica. E com isso nós possibilitamos também a melhoria do sistema, saber, conhecer o que acontece na ponta é fundamental para que nós possamos, o setor público e também os concessionários, as distribuidoras, o setor privado que atua nessa área, saber como melhor atender as necessidades do consumidor, que, afinal de contas, é o beneficiário final, a população brasileira, de todos esses esforços de construção de um sistema elétrico potente, que potencialize o desenvolvimento da economia brasileira e que, por outro lado, também atenda às necessidades cada vez mais crescentes do nosso consumidor. Nós temos que pensar adiante, acho que foi muito bem dito pelo diretor, um futuro em que a economia baseada em petróleo, óleo e gás tem uma tendência de ser diminuída por energias mais limpas e, entre elas, nós temos aí as perspectivas já existentes, mais crescentes de veículos elétricos, enfim, nós temos que avançar nessa área. Então, parabéns às duas equipes da parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós vamos continuar dando todo o apoio para que essa plataforma seja fortalecida e abranja o maior número de consumidores nas mais diversas áreas possíveis, entre elas, aqui do setor elétrico. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do senhor ministro Sérgio Moro e, com as palavras dele, eu fui o que menos falei e olha que eu era advogado. Só posso pedir dois minutos? É que eu olhei aqui e o senhor tem tempo. É o vídeo. É que, como foi falado em desjudicialização, estava na gaveta esse vídeo. Então, nós integramos o GOV ao PJE. Não é obrigatório passar pelo GOV para ingressar com uma demanda judicial. há uma opção, outra que é dada. Então, como foi falado, judicialização e a gente integrou com o PJE em razão de um ACT, um acordo que a gente fez com o CNJ. Só, por favor, som na caixa. PJE e consumidor.gov.br Uma nova forma de resolver seu conflito de consumo. O sistema utilizado pelo Poder Judiciário para a Tramitação Eletrônica de Processos, PJE, foi integrado à plataforma consumidor.gov.br. É um serviço público e gratuito que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas buscando a solução negociada de conflitos de consumo pela internet. Trata-se de iniciativa pioneira do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com isso, quando um cidadão ingressar com uma ação judicial contra empresas cadastradas na base da plataforma, será possível optar pela realização de uma negociação online, sem que isso atrase ou interfira no andamento do seu processo judicial. E, inicialmente, essas ações alcançarão apenas o segmento bancário. Como funciona? Tudo é muito rápido. Ao ajuizar uma ação de consumo no Juizado Especial, seja no serviço de redução a termo ou por intermédio de um advogado, você será questionado se tem interesse em realizar uma tentativa de solução do seu conflito pelo consumidor.gov.br. Caso tenha interesse, os dados cadastrados ao iniciar o seu processo serão utilizados tanto para formar sua reclamação no consumidor.gov.br, quanto para gerar automaticamente uma petição inicial dentro do PJE. A partir deste momento, a empresa tem um prazo de até 10 dias para entrar em contato, prestar esclarecimentos ou apresentar uma proposta de acordo. Após a resposta da empresa com uma proposta de acordo formalizada, é você quem diz se seu problema foi resolvido ou não. Para isso, é necessário que no prazo de 20 dias, você avalie no consumidor.gov.br se o seu problema foi resolvido. Caso tenha sido resolvido, o acordo será homologado pelo Poder Judiciário. Do contrário, seu processo prosseguirá o fluxo processual normal. Como acompanhar a reclamação? Após o cadastro inicial, você receberá uma mensagem do consumidor.gov.br pela conta de e-mail admin arroba consumidor.gov.br com o link de ativação da sua conta. Ao clicar no link, insira seu CPF e cadastre uma senha. Você poderá acompanhar a sua reclamação clicando no número do protocolo. Ao acompanhar o andamento de sua reclamação, é importante ficar atento às eventuais solicitações de informações complementares por parte da empresa. Bem, senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. A ANEL agradece a presença de todos. Tenham uma boa tarde. Aplausos 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 Aplausos